A CIDADE NO BRASIL Genebra, Suíça, sede do CERN. Uma coalizão multinacional de cientistas estão trabalhando para aprimorar o grande colisor de Hedron, o maior e mais poderoso acelerador de partículas, que tem a capacidade de produzir a energia de 70 mil bombas atômicas. O grande colisor de Hedron foi a chave para a descoberta inicial do bóson de Higgs, ou a partícula de Deus. Uma partícula subatômica que muitos cientistas acreditam existir por uma fração de segundo antes que outras partículas atinjam suas massas. E a parte perdida da nossa compreensão sobre as leis da física. Para físicos teóricos, a descoberta abre novas fronteiras na ciência e tecnologia, sugerindo a possibilidade de antigravidade, viagem na velocidade da luz, teletransporte e até aplicações militares futuras. A partícula Higgs é tão nova que nós não sabemos mesmo o que seremos capazes de fazer com ela. A primeira pessoa a referir o bóson de Higgs como a partícula de Deus foi o físico ganhador do prêmio Nobel, Leo Ligerman, que também comparou o uso do grande colisor de Hedron à construção da torre de Babel para alcançar o reino de Deus. A busca pela partícula de Deus e pela criação destas incríveis partículas aceleradoras, tal como aquela no CERN, é realmente a recriação da torre de Babel. A torre de Babel parece ter sido a primeira tentativa da humanidade de atingir os buracos abertos do paraíso para abrir os portais estelares e os buracos negros. E esses buracos se transformaram em portais que permitiam a entrada dos extraterrestres. Podemos essencialmente chamar de magia negra e satanismo. Eu acho que se envolveram com coisas que não deveriam ter mexido. Existem muitos especialistas aí fora que acham que as forças demoníacas são de fato extraterrestres. E eles podem ter aberto uma entrada, um portal para se comunicarem com essas coisas. O Deus bom, chamado de Diabo e de outros vários nomes, criou a matéria. E isso aprisionou as partículas de luz na humanidade. E que nós lutamos todos os dias para relembrar que existem forças malignas que nos desviam da espiritualidade e nos tentam com o mundo físico. A raça humana vai concentrar mais energia numa área pequena do que já fizemos antes. Então procuramos um fenômeno completamente novo. Estamos conseguindo muito mais energia. E isso significa que estamos investigando mais a fundo e podemos estar a um passo de descobrir uma coisa que é completamente chocante. E à medida que chegamos a energias cada vez mais altas, não sabemos o que vamos encontrar, porque a física nesses níveis é uma ciência completamente experimental. Nós não temos o total entendimento e descrição do universo. O que pode gerar esse medo e ansiedade de que podemos criar uma coisa que vai destruir o universo. Quando observamos os experimentos realizados na CERN com o grande colisor de Hadrons, pode ser que a humanidade esteja dando seus primeiros passos em direção à construção do universo. Estamos manipulando a matéria no nível subatômico e literalmente dominando as forças da criação. Estamos entrando num território enorme e desconhecido. Vamos testemunhar eventos que nenhum outro ser humano já testemunhou em escalas de densidade e de energia que nenhum ser humano foi capaz de criar antes. Isso é muito empolgante. Quem sabe o que vamos encontrar? Com a promessa de mais poder, com o colisor atualizado funcionando nos próximos anos, os cientistas estão esperançosos de que a humanidade vá dar ainda mais saltos tecnológicos na compreensão de como o universo funciona. Quando eles terminarem a atualização, ele será 13 vezes mais poderoso. Então é um enorme aumento de energia. Nós nunca tivemos uma máquina que pudesse operar nesses níveis de energia. Mas a questão é, corremos o risco de abrir algo que nós não queremos? Será uma caixa de Pandora? Talvez mais provas possam ser encontradas ao examinar antigos textos que descrevem a chegada das forças malignas à Terra. Monte Helicon, Grécia Central. No sopé desta montanha, o poeta Exíldo do século VI a.C. afirmou ter feito contato com nove musas, filhas imortais do deus Zeus, que segundo a mitologia, concedeu o conhecimento e a arte aos humanos. Exíldo compôs poemas inspirados por essas musas, inclusive, o que pode ser considerado o seu trabalho mais importante. A teogonia e a infame história da caixa de Pandora. Quando o titã prometeu, roubou o fogo dos deuses e o entregou aos humanos, Zeus não ficou nem um pouco feliz. Ele queria vingança. Então, o que ele fez foi encomendar a Hefesto a criação de Pandora, a primeira mulher. Depois, ele deu à Pandora um pito, isto é, um jarro, que continha todos os males do mundo. Nós chamamos isso de caixa, mas em grego é um jarro. E a Pandora recebeu ordens de não abri-lo. E é claro, ela abriu. E então, todos os males foram liberados no mundo. Essas forças malignas são às vezes encarnadas por demônios. E às vezes, esses demônios são deuses. E às vezes, podemos dizer, é uma mistura de monstros e deuses. Mas todas elas são as forças dos eventos negativos do mundo. Zeus queria contrabalancear o fato de que eles tinham essas coisas boas, que eram injustamente, na opinião de Zeus, concedidas aos humanos. Então, é uma explicação que atribui à existência do mal à responsabilidade das deidades, dos deuses. As pessoas acreditaram que a história de Pandora era de fato verdadeira durante muito tempo e que esses deuses, deuses extraterrenos, controlavam a sociedade humana. Pandora foi aquela que libertou entidades ou seres que fazem essas coisas acontecerem. A caixa em si pode ter sido algum tipo de portal. Então, ao abrir a caixa, pode, na verdade, ter surgido um portal. Por onde uma gama variada de sórdidas entidades, seres espirituais ou vida extraterrena, potencialmente, foi capaz de passar e chegar à Terra. É possível que a história da caixa de Pandora seja o relato da liberação dos seres negativos na Terra pelos extraterrestres que se infiltraram em nosso mundo? Então, é preciso se perguntar, talvez, de certa forma, algum tipo de força extraterrena que está usando outras dimensões de algum mundo alternativo. mas tem a capacidade de atravessar portais e entrar no nosso mundo para nos influenciar. É possível que as histórias da caixa de Pandora sejam, na verdade, relatos de extraterrestres liberando, intencionalmente, forças malignas sobre a humanidade se a resposta for afirmativa. Isso pode ser evidência de que entidades alienígenas existem e querem a destruição do homem? De acordo com as histórias bíblicas, o Apocalipse de João ou o livro de revelações, se pudesse enxergar além deste mundo o que realmente está acontecendo no reino celestial, então, você poderia enxergar que existem forças atuantes e que o que estamos vendo na Terra é apenas a manifestação física de uma batalha sobrenatural que está em andamento. Eu acho que quando você estuda todas as evidências, as guerras, o sofrimento, tudo isso, foi realizado por grandes entidades extraterrenas. Eram chamados de deuses na Mesopotâmia e também no Egito e depois isso se transformou em anjos e forças de Satã. Hoje, nós os chamamos de extraterrestres, mas é de fato a mesma coisa. Deus é claramente uma entidade que não é desta Terra e por definição um extraterrestre. De onde é que ele vem? Nós precisamos reconhecer que quando os antigos estão falando de Deus, não há outro termo que nós possamos usar para descrever essas experiências a não ser como extraterrestre. Quando você olha para a história da Torre de Babel, é essencialmente uma história da humanidade desenvolvendo tecnologia e sendo como os deuses, sendo como nossos criadores extraterrestres. e, portanto, a humanidade estava de algum jeito prestes a alcançar um nível tecnológico. De outra literatura que nós temos paralela à Bíblia, uma história muito mais profunda é contada. De acordo com esta antiga fonte, esta antiga tecnologia que eles descobriram era para alcançar o paraíso. A palavra Babel significa portal para Deus. um portal estelar, uma escada, uma torre, uma escadaria que alcançava o paraíso. E então, quando Deus viu que a humanidade estava construindo um portal estelar, isso foi demais. Bem, o que aconteceu depois? A força deve ser observada. Eles observaram, eles falaram um para o outro. Nós temos que descer para a Terra para disparar um golpe sobre os construtores da torre. mas que tipo de golpe? O texto bíblico é claro. Eles tocaram as mentes das pessoas e corromperam seu espírito de união. A história da torre de Babel realmente tem a ver com uma decisão que os assim chamados deuses tomaram. Os seres humanos não deveriam apenas falar línguas diferentes, mas deveriam também lutar um contra o outro. é possível que seres de outros planetas estiveram cuidadosamente observando os avanços dos humanos e que intervieram criando obstáculos como uma maneira de manter a humanidade longe de obter tecnologias poderosas? As coisas que são chamadas de Deus de um lado e Satã, diabo e demônios do outro. Para mim, quando eu leio o Gênesis, é exatamente a ideia de uma visitação extraterrestre. Tenho certeza de que há um Deus, não há dúvida disso, que há um poder superior. Mas em algum ponto da história, extraterrestres vieram a este planeta, nos criaram, talvez até terraformaram o planeta para que fosse adaptável à vida. Quando lemos os mitos de criação pelo mundo, uma das coisas que encontramos em todas essas histórias é a ideia de que os deuses buscaram criar um ambiente estável na Terra. A história do Gênesis pode ser vista como um guia passo a passo da terraformação da Terra. No primeiro dia, Deus e os deuses criaram o universo. No segundo dia, os deuses criaram o firmamento. Isso é descrito como uma cúpula ou uma fronteira separando o céu da Terra. depois veio o aparecimento das plantas e dos animais e mais tarde dos seres humanos. Eu sempre disse que a Terra é um planeta de experimentação. É bem possível que os alienígenas decidiram que com o fim de limpar o planeta, eles precisavam de uma coisa de uma enorme magnitude, como o dilúvio de que a Bíblia fala. O dilúvio teve como fim principalmente erradicar as pessoas que estavam no planeta naquela época. Bom, Deus podia ser o extraterrestre, podia ter criado o dilúvio. É muito possível, é muito provável que com o fim de erradicar uma espécie que eles podem ter alterado geneticamente e se equivocado, eles precisaram se livrar dela e começar tudo de novo. A maioria dos humanos na Terra e no decorrer da história acreditam que seres sobrenaturais são na realidade agentes. Eles estão fazendo essas coisas neste mundo ou diretamente para nós ou indiretamente. E, além disso, eles também estão enfrentando uma batalha ou uma luta e usando nós humanos como agentes, como procuradores, se assim podemos dizer, para lutar nesta batalha. Quando pensamos nesta luta entre a luz e as trevas, trata-se do cenário do fim dos tempos da profecia cristã que no fim dos tempos nós veremos uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas com a humanidade sendo as espadas nesta peleja. A profecia bíblica é clara. Nós reintegraremos com nosso destino universal uma restauração dos nossos elos do céu e da terra. O que significa um elo e união extraterreno e terreno. E quando o Messias vier, ele surgirá com um exército. ele virá de algum lugar desta terra. A maioria acredita que seja dos céus. Como nós denominaríamos um exército invasor vindo dos céus? Não chamaríamos de um exército de anjos. Chamaríamos isso de uma invasão extraterrestre. Os seres humanos são na verdade soldados em uma guerra cósmica entre o bem e o mal? Se isso for verdade, nossas experiências com as forças da luz e das trevas ajudaram a nos preparar para a batalha final. A que nos reunirá com nossos criadores extraterrenos? Ou nós nos acharemos lutando contra essas forças? A ideia de que estamos vivendo o final dos tempos não necessariamente o fim do mundo, mas o fim de um mundo é global. Segundo alguns pesquisadores e estudiosos, este é o dia em que o mundo chegaria ao fim. Se todos os povos da Terra puderem se unir e viver mais em harmonia consigo mesmos e com o planeta, não haverá uma grande destruição. e dependendo de como você interpreta o encontro no roteiro, estamos exatamente nele. Mesmo a Bíblia cristã prevê com detalhes um terrível apocalipse de fogo. Existem muitas histórias como essa para alguém simplesmente descartá-las dizendo peraí, todas essas histórias são inventadas. Eu pessoalmente acho que muitas histórias são falsas, porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas, mas ao mesmo tempo sugerir que todas essas histórias sejam uma farsa é demais. Megido, Israel Localizada a 18 quilômetros de Nazaré, essa antiga cidade é mencionada inúmeras vezes na Bíblia, mais notavelmente no livro profético do Apocalipse. De acordo com os textos religiosos, foi fora dessa cidade nas chamadas planícies de Megido, onde o poder do Deus onipotente vai travar uma batalha final contra Satanás e as forças malignas. Os escritores cristãos do final dos tempos focam em algumas coisas, que o povo judeu voltará e retomará a Terra Santa, o que aconteceu há alguns anos, que a nação finalmente estabelecida reivindicará Jerusalém, o que aconteceu há alguns anos, e que haveria uma grande expansão do território até se tornar uma nação muito grande. finalmente a reivindicação do templo, que é sagrado no Islã, mas deve ser tomado e restaurado ao seu estado original. é o lugar onde o Messias vai governar a Terra antes do final dos tempos. O livro do Apocalipse é sem dúvida um dos livros mais complexos da Bíblia, e ele pertence a uma compilação à parte que é chamado de Apocalipse. É um livro que entrevê o futuro. Ali há uma batalha que será travada em um vale em Israel que se chama Mejido ou Har Mejido portanto Armagedon conforme o termo. O próprio Satanás reunirá os exércitos do mundo em Mejido para lutar contra Jesus Cristo. Satanás assume uma aparência mais física, usa diversas tecnologias para escravizar cada vez mais a humanidade e por fim ele se transforma basicamente em uma força geopolítica essencialmente um ditador do mundo todo. O livro do Apocalipse descreve ainda que essa batalha será travada no céu e na terra. os anjos vão descer do céu os demônios vão se espalhar por toda a terra para fazer uma destruição com espadas de fogo e o Deus todo poderoso vai fazer cair a devastação sobre a terra. O livro do Apocalipse é um documento bem assustador se o estudarmos e ficarmos pensando que essas coisas podem acontecer. Quero dizer, se você olhar para o que acontece no livro temos cataclismos na terra temos terremotos chuva de fogos sobre a terra anjos batalhando no céu e depois repetidamente temos satanás voltando. Ele ficou arrogante e perdeu a sua posição celestial ele foi expulso dos céus e caiu. Satanás comanda um exército de demônios unidos em uma busca de vingança para destruir a humanidade. O satanás é a fonte da tortura da morte e da destruição. Satanás é retratado como o inimigo de Deus que tenta destruir as pessoas boas para fazer com que elas se tornem ruins impedindo-as de serem salvas e de irem para o céu de modo que possam ir para o inferno onde ele está no comando. mas será que essa profecia bíblica não é uma previsão do final do mundo de cataclismo e de guerra? Haverá uma outra uma interpretação ainda mais profunda? O livro do Apocalipse nos fornece algumas das mais claras representações do que muitos modernos chamariam de atividade extraterrestre. pense nisso temos seres sobrenaturais que voam através do cosmos tocando trombetas lançando fogo sobre a terra temos um grande conflito entre a luz e as trevas entre o bem e o mal há um dualismo cósmico acontecendo que envolve no final a reafirmação da autoridade divina sobre aqueles anjos rebeldes que tinham se perdido há muito tempo combate extraterrestre será que o livro bíblico do apocalipse realmente pode estar se referindo a uma guerra galáctica uma aposta sobre o destino final da humanidade se sim quem ou o que é satanás ele é um demônio o diabo a personificação do mal a maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram lucifer em sua rebelião contra o deus onipotente eles tem nomes como beuzebu as modeus maluque e mamon e se dedicam a corromper as almas da humanidade biblicamente falando o demoníaco vem dos anjos caídos aqueles que caíram com lucifer durante as grandes guerras no céu e o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam o mau caminho para se apartarem de deus e se dividem em muitas classes eles tem as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade essencialmente dá para imaginar uma estrutura militar com os generais oficiais agentes particulares a nove níveis que são anjos caídos de várias posições os de baixo servindo os de cima e por fim obedecendo satanás por definição anjos são de outro mundo anjos são extraterrestres não são deste planeta assim por definição etes e anjos são a mesma coisa nossa concepção moderna de ete mudou mas há milhares e milhares de anos quando os anjos viviam entre nós nossos ancestrais não os chamavam de etes eles o chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo não eram deste planeta anjos de acordo com uma pesquisa realizada em 2010 quase 70% dos americanos acreditam em anjos mas o que são eles enviados a lados de deus como descritos na bíblia existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento ou seria algo muito muito maior o conceito do que é um anjo obviamente é bem conhecido ainda mais na cultura americana e também existe nas culturas latina grega e babilônica mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final há alguns milhares de anos os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial e é claro um dia eles voltarão e claro o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos e os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer na minha cabeça será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão e nessa altura os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos os extraterrestres os antigos astronautas que nos criaram e todos voltaremos às estrelas e aí